Parabéns pro bolinho, parabéns pro bolinho, parabéns pro bolinho Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, mãe da Bela Fala oi pessoal Mãe da Bela? Eu sou sua mãe Oi pessoal, eu sou a Bela Nós vamos fazer um bolo que se chama pão de ló Isso, é um bolo que dá pra ser feito pra bolo de aniversário, pra tomar um cafezinho da tarde É uma delícia Vamos mostrar quais os ingredientes que a gente vai usar hoje O que é esse aqui filha? Açúcar O que tem aqui? O que tem aqui? Açúcar Então nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar O que é esse aqui? É trigo É trigo Nós vamos precisar de duas xícaras de trigo Não filha, ui, ui Não É ruim É ruim E esse aqui o que que é? Ovo Isso, nós vamos precisar de cinco ovos E um pouco de água O que que é esse? Água Água E um pouco de mã O que que é esse? Tem que pegar um pouquinho Não, esse não dá pra gente pegar na mão Tem que pegar um pouquinho É manteiga Um pouquinho de manteiga pra untar a forma depois E também Fermento Royal Vamos começar filha a fazer o nosso bolo? Eu quero fazer bolo Vamos começar Vlh Vamos começar a fazer o nosso bolo Então a primeira coisa que a gente vai fazer É fazer a clara em neve Como que nós vamos fazer filha a clara em neve? Vamos separar a gema da clara do ovo E a Bela vai me ajudar Né filha? Né Então tá, segura aqui o pote para a mamãe e a mamãe vai quebrar o ovinho aqui, ó. Vamos separar a clara da gema. Coloca para a mamãe. Muito bem. Não coloca na pote. Não, filha. Não, Bela, não, filha. É ruim. É ruim, filha. Tá de cor. Separamos a clara da gema do ovo. Agora nós vamos bater só a clara. Vamos fazer clara em neve. Você me ajuda, filha? Eu vou. Segura então aqui. Agora a gente vai bater. O que a gente vai bater aqui, filha? Sim. Nós vamos bater a clara na batedeira. Partiu? Vamos lá então? Vamos. E vai ficar batendo. E a gente vai ficar dançando. Vamos dançar? Dança com a mãe. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Mami shark. Mami shark. Mami shark. Mami shark. Fica mãe. Tá garrinho. Mua. Dá um abraço. Um abraço. Mua. Coloca. Gostou? Isso. Agora nós vamos fazer... Tá com tanto? Vamos bater de novo? Quero. Bate, 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 bate. Um, dois, três e bateu. Fica. Bela. Bela. você quer por água e o muito bem é isso aí força isso muito bem coloca tudo isso olha que legal e agora vamos bater de novo você quer mexer um pouquinho mexe mexe um pouquinho isso vai mexendo deixa a mãe te ajudar assim mexe assim quer mexer sozinha então tá bom mexe sozinha o fermento caiu e olha que bonita que tá nossa massa olha gente faz filha fala olha gente olha que lindo olha que lindo o bolo que a bela fez com a mamãe uau não é muito estranho eu digo é rechear porque exige um pouco mais de cuidado e a gente vai girando e você vai colocando isso muito bem tá legal de fazer o bolo filha tá legal e aí e aí vai pôr o amendoim a gente vai presta atenção no que a mãe vai falar ó a gente vai fazer assim ó isso vamos limpar acabou acabou a mãe pode finalizar a mãe vai finalizar aqui jogar mais e aí e aí e aí a babaca e filha a e aí eu quero agradecer o pessoal por ter assistido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se puder, deixe o seu like Se inscreve no canal Que vai ter mais coisas legais, né filha? Ela é pequenininha No nosso canal, isso mesmo A Bela é pequenininha? É É pequenininha, mas é esperta e faladeira Né filha? É pequenininha Vamos dar tchau então para o pessoal? Tchau